Olha o seu Zé, olha o seu Zé Ele não botou a carreta Uma bizinha sem fraca Não desfazendo da bizinha, mas ele não vai conseguir botar Quem sabia que ele ia conseguir botar a carreta? Ah seu Zé Carreta no mínimo aqui, ela não pode Mas ela vai andar 80 por hora Então pra ele botar a carreta ele tem que ir pra 90, 100 Ele tem que ir a 90, 100 Pra ele botar a carreta ele tem que ir pra 90, 100 E com a bizinha ali, ele nunca estava conseguindo botar a carreta no morro Aí ele vai botar a carreta ali Pra você ver, eu fui pra 90 pra me botar ela E eu vou botar ela que depois vai ficar Virar a pista faixa única De novo ela tá lenta pra caramba Uma que está, porque ela tá carregada Limite de velocidade deles é 80 por hora Na descida aí que eles descem segurando Por causa do peso é um perigo Pra subir também a mesma coisa Líquido e framável Aqui já vira a pista única de novo Por isso que eu aproveitei e podei Tá vendo? Por isso que eu aproveitei e podei ela E aí ele queria podar ela Você podar a carreta tem que ser na subida Você podar a carreta ter essa carregada Mesmo na reta ela vai andar a 80 Se pudesse andar mais, ela andava mais Porque tem pressão, hein? E dependendo da carreta Você podar na subida Se ela tiver vazia também Olha, você tem que ter o motor Mesmo você ter um ponto zero Mas tem que ser um ponto zero Que tem pressão, viu? Quando você é meio fraquinho Você sofre, hein? E aí ele... Imagina se é pista única, pessoal É que é pista dupla, né? Se é pista única Se eu zé ia podar a carreta Que jeito? É doido mesmo É sem juízo Aí, ó Tá vendo? Agora vai liberar esse pedaço aqui, ó Que não era daí, ó Tá terminando Fazer o recapeamento, ó Pintar as faixas Aí, ó Vira a pista dupla de novo Tá vendo? Ali, ó E põe lá pra frente Tem de novo Termina de novo a pista dupla Que é o São Miguel dos Campos Vira uma serrinha lá também Aí pista única de novo Aí você pega uma carreta Carregada pesada Ou um caminhão que tá pesado Ele vai descer segurando Porque é um perigo a serra Não é muito longa Mas é perigosa Muita curva E aí na subida Ele vai descer segurando Na subida Ele não vai embalar De jeito nenhum Então se tiver a oportunidade De passar eles na pista dupla Aproveita a pista dupla Aí, ó Passei Tô indo embora tranquilo Agora eu tô aqui, ó 80, ó 75, 80 No sossego E ela ficou lá pra trás Tá vendo? Ela deve tá o quê? Um quilômetro pra trás de mim Mais ou menos Da carreta de combustível Agora eu tô tentando Aplodar um trem desse Com a vizinha Na situação Que pelo jeito Que tá aquela do seu Zé ali No vento É a boca Não é boa não Galera Um abraço aí